Fala aí apreciador de humilhação das novinhas, tô de volta com esse anime de cosplay boneca porque tá muito da hora, com nossa linda e grilo cosplayer Maren Kitagawa e o Gojo, que virou o gado dela, mas também a Kitagawa é top demais né? Esse episódio já começa com o Gojo bugadão porque tem que terminar o cosplay em duas semanas, pra não decepcionar a Kitagawa. Ele chega em casa e o véi já dá um salve, o Gojo fica dizendo que foi comprar umas coisas com a amiga. Daí cai umas meias, aquelas meias bem sapequinhas, o véi vendo aquilo já se desequilibra, cai e quebra a bacia. F pro véi mano. Bom, ele foi parar no hospital, o Gojo tá lá e do nada aparece uma mina, parece ser aquela que chamou ele de mão quebrada no passado. Eles conversam lá e opa, o véi tá vivo e bem cara, o bicho é duro na queda. Ele vai ter que ficar de molho por duas semanas e a mina foi pegar ele pra ficar na casa dela, porque é mais perto do hospital. Um tempo depois a Kitagawa sentiu falta do gado, ele explica que faltou por causa do que aconteceu com o avô. Ela vendo que o cara tá mal, diz que se ele precisar de alguma coisa é só chamar, que ela ajuda nem que seja cozinhando. Ele diz que tá de boa, daí eles trocam os contatos. Pegou o zap da Egrilo, agora é só pedir o pack mano. Daí eles vão pra aula, ela falando lá e ele só pensando que ainda não conseguiu costurar nada do cosplay. Pra piorar a situação, tá chegando as provas. O cara tá ferrado, ele vai ter que costurar o cosplay, visitar o véi, estudar pras provas e também falar com as bonecas né, pra manter uma relação saudável. Quando ele volta pra casa, recebe uma ligação. Tem um cara querendo saber como se faz bonecas rinas e ele quer visitar a loja num dia que tá fechado. O Gojo acaba aceitando porque o cara é de outro país e ia voltar pra casa. Depois de aceitar, ele percebe que ferrou tudo mano. Eu nem sei porque ele aceitou, parece que ele não ia ganhar nada com isso cara. Bom, basicamente o cara se mata de trabalhar pra conseguir fazer tudo. Na escola quando termina a prova, a Kitagawa ia falar com ele, mas o cara tava apressado e saiu correndo. O moleque tá cheio de coisa pra fazer. Como ela não conseguiu falar com ele na escola, de noite ela vai visitar ele. Só que como as luzes tão apagadas, ela pensa que ele foi visitar o véi. Ela tinha levado até um bifão pra eles degustar mano, muito da hora ela se preocupando com ele né. Essa aí Grilo é top demais, cê é louco. As luzes tão apagadas, mas ele tá lá, com uma dor de cabeça ferrada, não tá conseguindo dormir direito e ainda não fez nada da roupa. Ele olha pro pincel e se lembra do véi dizendo que se passar muito tempo sem usar, ia perder a prática. Já faz uns dias que o Gojo não usa, é aí que bate uma depressão. Só que ele se lembra do véi dizendo que faz as bonecas pra ver o sorriso das pessoas. É lógico que é pelo dinheiro, mas vamos confiar no véi. Nisso o Gojo se lembra da felicidade e do sorriso da Kitagawa. O maluco já fica motivado e costura a noite inteira. No outro dia ele manda mensagem pra ela dizendo que terminou. Ela vai lá e ele diz que agora ela pode ir no evento. Ela fala que não ia nesse evento hoje. Eles tão no Japão né mano? O que não falta é evento de cosplay. O Gojo já desaba na hora e ela pede desculpas por não ter explicado direito. Mas é claro que ele não ficou irritado, ele diz que bom que ainda tem tempo o Kitagawa. Nesse momento ela começa a chorar. Ela achava que ele saia direto da escola pra ir visitar o véi. Não fazia ideia que o cara tava dando sangue pra fazer o cosplay. Ela chorando é emocionante mano, é emocionante demais. Ela agradece e agradece até que ele pede pra ela usar o cosplay. Daí ela para de chorar e eles começam a preparar o cosplay. E ele tem uns cílios portiços. Ela já pergunta se é da namorada dele e ele fala que é das bonecas. Então é da namorada dele né? Eles falam sobre as bonecas e ele fala que também quer fazer uma boneca daquele nível no futuro. Ela diz que com certeza ele vai conseguir fazer. O cara já abre um sorrisão. O bicho tá detonado hein? Ela fica mijando o Guaraná mano e fala que é a primeira vez que vê ele sorrindo. Daí ela começa a se vestir. Quando termina ele entra e diz que ela tá uma Shizuku Tan perfeita. A mina fica felizona. Mano, muito da hora mano. Muito da hora. O negócio é o Gojo fazer uma boneca e se casar com ela mano. Se quiser a continuação deixa o like aí pra me motivar. E também se inscreve cara. Se inscreve aí pra ficar ligado nos próximos vídeos. Fechou? É isso. Fica bem e falou.